E aí E aí E aí E aí E aí Que WTF Rito Gomes E aí E aí E aí Que WTF Mano Que porra é essa cara Pera aí Ela roubou meu Aham Morri Ela tinha flash Ah como ia adivinhar cara Tipo assim É sério É verídico Como você lidou com o término dos seus namoros Choro, depressão, daí depois você sai pra beber Enche a cara, daí você chora de novo Daí você faz isso 15 vezes Daí depois você fica com uma mina 10-10 e daí você esquece É isso E aí E aí Ah, esparei o back do Kenny Vou matar ele agora Ele tá morto E aí E aí E aí E aí E aí Falou, abraço Vou tancar a torre E aí E aí E aí E aí Nem Nem fudendo cara Perdemos o jogo Mano Em 20 segundos Tudo pode acontecer Em 20 segundos a gente torra um barão Tem composição que mata barão em 5 segundos Kogmaw Cassiopeia Heimerdinger Mano A Cassiopeia faz Kogmaw faz Tipo, mais de 18 Tipo, mais de 18 Tem tp cara 8 segundos 8 segundos E aí Que nojo né cara E aí 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 Eu desisto. Os caras estão 1 barra... Quanto que é 9 mais 6? Os caras estão 1 barra e 16, cara. Morre! Pedaço de pinto. É, Brand é 1x5, cara. Eu tenho que roubar a arauto, jogar acampado, tomar todos os ultimates do jogo. Tenho que ganhar minha lane, não perder a torre. Cara, eu vou sair dessa conta no próximo jogo. Eu não aguento, mas... Eu tô ficando velho, gente. Eu não consigo, mas... Daqui a pouco eu vou ter um infarto. Daí, hip grátis. Daí eu vou demorar, tipo, 3 dias pra voltar. Tem um cara aqui, mano! Holy moly, mano! O Chaco vai vir de novo. O Alistar tá aqui. Counter gunk. GG. Faltou só a Kalista chegar, cara. Ah, mano... Cara, que cagado da porra, meu Deus. Cara, se o Rory que me ama ou é... Ah, ele tá com medo atrás de mim, gente! Que isso? What the fuck? Que isso? Mano! I'm saving half for you cause I got it bad for you. Don't you ever trip about it? We can even passport it. You deserve it, you ain't even got an ass for it. Life's a marathon and I wouldn't wanna fast forward. And for the love of the... Bardo, dá uma ajuda aqui, mata Kalista. Rapid, 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 rapid. I'm going to Atlanta like every weekend, no matter what we had on the schedule, progressing with every metal, momentum, speed of light. I need me like 20 medals, yes. Taking off, yeah, I'll be on my way now. I'm feeling in the air cause I'm in a better place. Now, I never doubt it. No, I never doubt it. If you don't like that, leave me where you're from. Break it down, stop the room. Speed of light. I feel so good with jazz. Catch me, catch me, catch me, catch me, catch me, when I speed of light. Taking off, yeah, I'll be on my way now, feeling in the air cause I'm making it up. In a better place now I never doubt it No, I never doubt it I'm feeling in the air Cause I'm in a better place